mas no composto. Então quer dizer o seguinte, o lugar onde os anjos agem em você são mais a sua imaginação. Ali, quando você de repente vê uma ideia, uma imaginação criativa, nossa, eu vou fazer isso, que tal se fizermos tal coisa? Você está rezando, aí vem uma cena, uma coisa, pode ser que aquilo não seja somente coisa do seu inconsciente, pode ser que aquilo seja ação angélica. Muita gente, por exemplo, na renovação carismática, diz, não, mas isso é o Espírito Santo. Sim, é o Espírito Santo, mas os anjos são do Espírito Santo. é o Espírito Santo. Entendeu? Ou seja, a gente tem que sair um pouco dessa visão protestante onde só tem eu e Deus. Os protestantes não aceitam nada no meio. Eles não gostam de nada que esteja entre o homem e Deus. É uma visão arrogante das coisas. A espiritualidade protestante, ela é normalmente arrogante, porque ela não aceita intermediários. Bom, os anjos são intermediários. Então, pensamentos, iluminações, coisas que vêm no nosso, na nossa inteligência, podem vir como? Através da ação angélica na imaginação. Além disso, os anjos agem também nas paixões. Tanto os anjos bons, como os anjos maus. Assim como os demônios instigam as nossas paixões, os nossos anjos da guarda, eles também nos ajudam nas nossas paixões. mas existe uma diferença. Os demônios, eles são intrusivos. Os anjos da guarda, eles agem, sim. Mas, eles agem tanto mais quanto a gente for dócil a eles. Então, uma devoção constante ao nosso anjo da guarda. quando você se deixa conduzir. Quando você reza todos os dias de manhã para o seu anjo da guarda, mas não reza só formalmente. Reza realmente abrindo o seu coração para a inspiração angélica. Porque os anjos estão presentes sempre, 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 sempre. E isso aqui é uma coisa importante. Santo Tomás de Aquino nos diz na Suma Teológica que todos, todos os seres humanos têm anjos. Existem posições teológicas que dizem que o anjo é dado no batismo. Mas, Tomás de Aquino dá opinião de que o anjo da guarda ele é um auxílio natural e não um auxílio sobrenatural. Ou seja, é um auxílio que é dado por Deus na natureza do homem, já que o homem por natureza tem alma. Então, Deus por natureza dá a todos os homens um anjo da guarda que nunca se afasta da pessoa que ele está guardando. Veja, mesmo que você cometa pecados mortais terríveis, o seu anjo da guarda não se afasta de você. Santo Tomás é da opinião que os nossos pecados não ferem o anjo. Claro, ofendem, sim, mas não ferem. Ofender é uma coisa diferente de ferir. Os anjos são incólumes, eles não podem ser sofrer. Mas, ofende, claro, porque você tem que lembrar que você tem a presença de um anjo com você o tempo todo. Então, não vá onde um anjo não iria. não entre num lugar que um anjo não entraria. Não faça uma coisa que você não faria na presença de um anjo. Porque ele está lá. Ele está lá o tempo todo. Então, nós precisamos aprender a viver na presença dos anjos. de um anjo.